O que que vai acontecer aqui? Mano, não, é inexplicável, de verdade. Não tem nem sentido ele ter puxado a mira pra trás, não tem sentido. Não tinha banho na cara dele. Não, o que que é isso? Duas cravadas. Ele crava no da direita lá longe, lá no bomb site A, depois no mano duto. Que nem tava fazendo barulho. Durante toda a história do CSGO, diversos jogadores profissionais, se assim podem ser chamados, né? Fizeram com que parte da comunidade desconfiassem de sua legitimidade dentro dos servidores. Alguns, depois de um tempo, se comprovou o uso de cheat, obviamente, né? Foram banidos permanentemente. Já outros nunca foram pegos e seguem carreira em outros jogos até hoje graças ao benefício da dúvida. Porém, rapaziada, há um deles, que mesmo não sendo banido, é incontestável o seu uso de cheat em torneios profissionais. E não, eu não tô falando do Fluxa e nem dos jogadores da Chaos. Embora eles também sejam muito suspeitos. Por incrível que pareça, esse é um caso muito mais grave, com quase o dobro de evidências e evidências indefensáveis. Mesmo assim, por algum motivo, esse caso não teve nem 10% da repercussão do caso da Chaos. E o meu intuito aqui com esse vídeo, além de refrescar a memória de quem viveu essa época, apresentar o caso pra quem não o conhecia, pois vai que em algum momento esse louco tenta voltar pro cenário profissional do CS2. E aí, se isso acontecer, nós não podemos deixar. Eu sei, eu sei, você já enjoou de suas skins, né? Que tal trocar? Skins Monk é o melhor, mais utilizado e confiável site do mundo para você trocar as suas skins. Lá você encontra, literalmente, as menores taxas do mercado, entrando pelo link que tá na descrição, clicando em resgatar bônus e aplicando o cupom DOG. Você ainda pode ganhar até 5 dólares de graça pra usar como quiser dentro do site. São milhares de skins prontinhas para você trocar a qualquer momento, então entre pelo link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, Rian aqui e a Cine Taufik, ou Sobrosa como é conhecido dentro dos servers, ficou conhecido como um dos jogadores mais controversos de toda a história do CS, dividindo diversas opiniões entre a comunidade pro-players e hoje vocês vão entender o porquê. Nascido em 6 de julho de 1997, Sobrosa foi um jogador de CS profissional que iniciou sua carreira em 2015 no time da Anixia Sports. Depois disso, ele passou por diversos times, alguns times grandes como a casa da Cloud9, mas encerrou sua carreira de maneira precoce, em fevereiro de 2020. Desde cedo, ele era um jogador que demonstrava ter um talento acima da média dentro do jogo. Não à toa, com 18 anos, ele já se tornou de fato um pro-player. No entanto, foi em 2016 que Sobrosa se destacou ainda mais quando ingressou na até então grande equipe da Counter Logic Gaming, uma das principais organizações de esportes da época. Durante todo o seu tempo na COD, diversas controvérsias em torno de seu nome começaram a surgir. Sobrosa foi acusado diversas e diversas vezes de utilizar cheats. As suspeitas em cima dele se concentravam principalmente em suas performances em campeonatos presenciais, onde diversas pessoas notavam movimentos de maus e suspeitos, e jogadas aparentemente impossíveis de serem realizadas sem uma assistência externa. O mais curioso é que na maioria dos casos de acusações contra a pro-player cheatando, eles acontecem enquanto os jogadores estão jogando online. No caso do Sobrosa, foi o contrário. Muitos dos clipes mais suspeitos deles, e já já assistiremos a quase todos, foram em campeonatos em LAN. Ou seja, ele não estava na casa dele com a máquina dele. De alguma maneira, talvez através de algum pendrive ou então do seu próprio mouse, ele conseguia ter esse auxílio externo. Já naquela época, alguns outros jogadores profissionais, como a Ultimatic, que na época jogava pela Cloud9, acusou publicamente o Sobrosa durante uma partida em sua livestream. Agora é time do que a незálogo. Agora. Amelós? Se ele for desce, ele for desce, Não sei o que dizer. Ele cheia. Não sei. E se ele for desce, ele for desce, é muito ruim. Just want a me. Ela é igual. É ele. Por algum motivo. Lembrando que o Outmatic, diferente do Subrosa, não é um jogador qualquer. Eu digo isso, né? Porque eu falei que o Outmatic jogou na Cloud United. Vocês podem falar, pô, mas o Subrosa também jogou. Aqui o Outmatic ganhou o Major, pessoal. Fora que, diferente do Subrosa, o Outmatic até hoje está no CSGO jogando profissionalmente em nível alto. A situação de Iassine piorou ainda mais quando Richard Lewis, uma lista de esportes renomado, fez um vídeo analisando detalhadamente as jogadas do Subrosa. Nesse vídeo de 13 minutos, ele analisa de forma mais minuciosa as jogadas do Subrosa e destaca as inconsistências dos movimentos do jogador, sugerindo que ele poderia estar usando algum auxílio, algum cheat. Ele é um look, uh, towards, towards Main. E aí, explicably, his crosshair jumps u rupo into that left corner. E aí, é um, it's actually off-set. If you slow it down frame-by-frame on the demo. Uh, and it, it doesn't actually lock on. It, it's, it's very close, uh, but it's off-set. And as we know, with AIM locks, uh, an aim botch. You can have it, so it's got an off-set setting, so it doesn't lock all the way on. Somebody tweeted this at him And Sabrosa actually said Oh I just knocked my mouse Here's a clip from a train Sabrosa coming down the ladder And as he's kind of like Looking around maybe trying to avoid flashes You'll see the crosshair move Sweep over someone Behind a train And it'll do that thing that we saw in that shocks clip That everyone talked about Where it kind of does this weird little circle And if you look at Coyne's video about cheating What he says there is that If a crosshair locks onto someone And you try and pull it away While he's still holding the button down What it'll do is it'll do a little circle Because it's not smooth It's trying to pull towards the model You're manually trying to pull away While pressing the button And you get these weird little glitches Do outro lado o jogador sempre negava Todas as acusações E atribuía os movimentos suspeitos A fatores como sensibilidade do mouse E suas habilidades que eram fruto de muita prática Só que galera Ele ter usado o argumento da sensibilidade Quando mesmo usava 1.5 de Sense E 400 de DPI É um pouco complicado, né? Quem joga CS Ou qualquer outro FPS aí sabe Que 1.5 de Sense E 400 de DPI Não é uma sensibilidade alta É mentira! Pelo contrário Dá pra se considerar uma sensibilidade baixa Outro fator que complicava mais Ainda o lado dele É o fato dele ter diversos clips suspeitos Em pouco espaço de tempo Enquanto outros jogadores profissionais Como o Fluxa Que também levantava suspeita De grande parte da comunidade Tinha ali, vamos supor 10 clips Que foram pegos em, sei lá 3 anos Dezenas de campeonatos E incontáveis partidas O Subrosa tinha o dobro Ou triplo de clipes suspeitos Em 1, 2 campeonatos E a situação dele Que já parecia estar bem feia Conseguiu ficar ainda pior Quando um usuário do Reddit Vejam isso Ele fez um post Provando Que o Subrosa Seria dono de uma conta Que estava registrada Em um site de cheat Isso mesmo que vocês escutaram Nesse post O autor também acrescenta Alguns clips, né Bem suspeitos do jogador Ó, ele Jogando pela CLG Contra Cloud9, né Time que ele Queria defender depois O que vai acontecer aqui Mano, não É inexplicável De verdade Não tem nem sentido Ele ter puxado a mira pra trás Não tem sentido Não tinha bang Vindo na cara dele Isso é inexplicável E aí ele faz isso Contra Cloud9 Que depois de um, dois, três anos Sei lá Vai com o trato humano É de uma responsabilidade Claramente o Sherald Ele tá indo picar ele Não tem nenhuma flashbang Vindo pra ele Supostamente virar Mas ele Ele vai E ele Claramente crava ali no mano Ah O que vai acontecer aqui, ó Esse cenário norte-americano Era louco, velho Sombrio Sombrio, mano É, enlocou 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 Algumas dessas jogadas Possivelmente eu já vi Que que Não tem nem sentido Atirar ali, cara Já é estranho Ele ter atirado ali Só o smoke do CS Gol também era muito feia, velho Na época a gente não percebia Mas agora que a gente tem Com o parâmetro do CS2 Contra a Cloud9 também, velho Aqui o normal Puxou Ah, mano Cara Nossa senhora Isso daqui é muito feio Ó a HE Ó a HE do jogador profissional Ah, cravou na smoke Eu vi Ah, enlocou Ah, enlocou demais Entendi O que que aconteceu aqui Porra Presta atenção Ué O cara ficou dando Mano Ficou dando tap no mano Tap não, né Mini spray Tipo, é aquilo Se fosse qualquer outro Jogador profissional Uma jogada normal E de fato foi normal Só que aí você começa A pegar as outras jogadas Suspeitas Ligar os pontos Começa a deixar De fazer sentido, mano Ó, campeonato grande Tava até sendo transmitido Que isso, cara Não Que que é isso Duas cravadas Ele crava no da direita Lá longe Lá no bomb site A Depois no mano duto Que nem tava fazendo barulho Suspeito Aqui live dele Ela dele Voz dele Nossa, é meio robotizado, né Isso daqui não tá natural Nem Mano, nem ferrando, velho Não Não Até o Paulo Muzi É mais natural que isso Não tem como, gente E até minimizou o Cess Pra configurar um pouco melhor Não, para Ele tava testando aqui O hack Que é isso, cara É urbanamente possível Fazer isso daqui Que ele tá fazendo, velho E logo depois Essa conta ser exposta Pra comunidade Ela simplesmente desapareceu Como se o dono, né Possivelmente o próprio Subrosa Tenha ficado desesperado ali Com vazamento Correu pra Aletar a conta Aletar o cadastro dele No site E claramente Usava cheat na cara dura E aí eu fico me questionando Aqui, mano Como um jogador tão polêmico Que claramente usava cheat Em LAN Conseguiu chegar em um time Tão renomado Como o da Cloud9 Mano Em outubro de 2019 Depois da Cloud9 Terminar em quarto lugar Na Blast Pro Series Subrosa assumiu o lugar Do Tens Que foi mandado pro banco Sim, o mesmo Tens Que hoje faz sucesso No Valorante A temporada do Subrosa Na Cloud9 Acabou rapidinho Ele ficou lá apenas dois meses Rapidinho ele foi quicado E contratado pelo time Da Hourglass E aí no seu novo time Mais dois meses E sua carreira Como jogador profissional Acabou, né Acabou de maneira bem precoce Nunca ganhou nenhum Campeonato Tier S Ou A no CSGO No Tier B e C Sim, ganhou os campeonatinhos Pequenininhos Jogando pela equipe Da Ghost Gaming Atualmente o Subrosa Continua na ativa Como pro player E streamer de Valorante Ele aparenta ser um jogador Querido pela comunidade De qualquer maneira É O argumento de Se não foi banido Não tava chitado Ele ainda é válido Né Mas Cara, esse caso do Subrosa Na minha opinião Ele é tão bizarro Quanto o da Kales Ou até mais E aí Você pega O final do Subrosa E compara com O dos jogadores mais suspeitos Da Kales Muito parecido, tá ligado? Eles vão pra Cloud9 Num time grande norte-americano Não tem sucesso O Xepa e o Leaf Ou só o Xepa Acho que Chegaram a jogar na Cloud9 No CSGO Ali no finalzinho De suas carreiras Mas não conseguiram ter sucesso Tipo, é muita coincidência E aí vamos pro Valorante Tem nada de coincidência não, mano É É cheat E aí você que discorda de mim Acha que Falei baboseira Tudo bem Pode comentar aí Pode discordar Mas Argumente Nesse vídeo do começo ao fim Eu tentei, mano Provar o meu ponto Você discorda de mim Prova o seu ponto aí nos comentários Concordando ou não, mano Deixa o like Se inscreve Não precisa concordar em tudo comigo Pra ser inscrito É um canal democrático É Vou deixar aí na descrição Dois linkzinhos Um vai estar escrito Carambit E o outro Butterfly Basicamente São dois sorteios Que você pode escolher Qual vai participar Independente de qual você escolha Participando de um Você automaticamente Já consegue participar também Do sorteio de uma HAL E duas facas Duas facas não, né? Mais de duas facas Escolha o seu sorteio Link na descrição Faça o depósito mínimo São dois dólares Dá tipo um pix de dez Usa o cupom do Aglanduqdrop O melhor e mais confiável Saiu de abertura de caixas do mundo E aí, né? Você automaticamente Já vai estar participando Do sorteio que você escolheu Você pode também Preencher o formulário Que está na descrição E concorrer aos outros sorteios Tem uma HAL De mais de vinte e cinco mil reais Eu vou sortear essas Que é amanhã Então vocês têm Hoje pra participar Literalmente O que drop Pra quem não conhece É o melhor e mais confiável Site de abertura de caixas Do mundo Então entra lá Usa o cupom DOG Caixas baratas Você consegue talvez Até ganhar facas E é isso Tamo junto, valeu Espero que vocês tenham gostado Eu, Rio Eu vou ficando por aqui Até o próximo dia No canal Que eu acho 1337 Falou E aí 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 E aí